Um dia ela vai ter pena de mim Se alguém aqui encontrar com ela ou falar Pelas redes sociais, diga pra ela Que eu gasto papel e S, talvez, e depois Todos Esperando que um dia ela tome vergonha na cara E a assuma e deixe de ser omissa O que é muito feio e estraga a vida de uma pessoa Outra pessoa, no meu lugar, tinha se matado Não, sério, eu inclusive tentei, mas não consegui Não, tentei várias vezes, mas não consegui Não, não digo suicídio, não Falo é me espaldando, fazendo tudo que é excesso Mas depois de alguns anos de excesso Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher não morre de jeito nenhum Vou deixar ela em paz Mas nesse disco escândalo veio um monte de gente Ao meu encontro, não ao meu socorro Eu precisava ter a gente toda e qualquer ajuda Porque eu fui difamada, mal comecei a fazer sucesso Eu sabia que vinha um treco, eu demorei dez anos Eu comecei a trabalhar com trinta anos De grilo que eu tinha, eu dizia, não, sucesso eu vou fazer Mas depois eu vou ser logo depois apedrejada Não deu em outra Mas tudo bem, colhi as pedras Agora tem uma coleção e tudo bom Mas enfim Aí surgiu um casal amigo Que eram casados, tinham duas filhinhas Uma pequenininha, outra maiorzinha E a senhora desse casal Muito musical também Ele também musical Os dois fizeram algumas músicas que eu gravei e tudo Vieram ao meu encontro, como eu digo Como Paulo Moura Como Márcio Montarroio A Seu do Cavaco Gente Fantadino Sete Cordas Pô, não, cara Tocar com essa gente E o pessoal chegava pra mim e dizia Rorô, a gente tá aqui Não é pelo período, não Período A Período A é ganhar dinheiro na sessão da gravação A gente faz com você até de graça Aí eu falei, não, de jeito nenhum, gente Pô, ele grana Não, tá tudo pago, tudo numa boa Mas de um carinho imenso Os melhores músicos do mundo Vieram ao meu encontro Dando um apoio musical Que é o que eu tava precisando mesmo E essa gente veio Esse casal veio E antes de mais nada Eu detesto comer mulher dos outros É, não Eu detesto e como a minha também Mas enfim Mas aí ela se apaixonou por mim E se não sei de onde tirou Coisas de músico Aí um dia eu tava Tava quietinha no apartamento de aluguel Lá na Enes, a Veste, em Palema Entre uma separação e outra Aquela coisa toda Aí eu aluguei o apeco e tal Enquanto construía Eu tava construindo uma casa Para eu e a singela omissa Inclusive a singela omissa Gosta de uma macumba E ela toda vez que eu tava no PRI na privada Ela quando a gente morava junto em outro lugar Ela chegava com Não sei nem se eu tô debochando de nada não Aí a galera tinha uma água dentro de um aluguel que tá Que ela tinha que jogar Mas eu falei Mas agora Mas eu tô aqui no banheiro Ah, então não tem que jogar na privada Aí eu comecei a construir uma casa pra nós duas Eu Que tinha um banheiro lindo Inclusive separado com dois vasos sanitários Um pra eu executar E outro pra macumba Pra ela jogar lá Se era um pedacinho Enfim, mas acabamos que nunca moramos naquela casa Eu acabei vendendo Eu não fiz uma casa pra dois pra morar sozinha Aí, enfim Aí essa senhora jovem Muito bonita Me apareceu Interfonou o teu porteiro Falou Já subiram É aquela moça Com a música Com uma criancinha pequena Eu falei Ai, meu Deus Por que você deixou subir? Aí ela trocou a campainha Eu abri Caíram de brincadeira Pra dentro Ela A razão dessa música E uma criancinha Que era a piquitita dela Aí ela falou A gente veio pra morar com você Aí eu falei Não, pô Chega de sacanagem Esse ano tá demais Não, não Esquece Ah, você vai ver Você vai adorar ela Põe o dedo na moleira E fala feijão com arroz Que ela roda Eu falei Meu Deus Eu tô num filme exorcista Eu botei a mão Falei Ah, feijão com arroz E a menininha rodada Eu fiquei encantada Aí eu falei Pelo amor de Deus Seu marido tá chegando em casa Do trabalho Som Isso aqui não é brincadeira Mas as coisas Mas as coisas onde acontecer Tem que acontecer mesmo Tanto que dez anos depois A gente tava casada A menina era já uma adolescente Eu tenho a vaidade E a honra Respeitosa De ter ajudado Mesmo doidona A criar um pouquinho Uma adolescente Que era muito bacana E continua Agora já é mãe de garotos altos Enfim, já é mãe de rapazes Eu tenho um carinho muito especial Por essa gente toda E pra casar com Com a moça Quando ela não tava mais Com o marido E o marido mandava o divórcio E volta e meia Mandava o assessor Adoro gente que manda o assessor Não, eu vou Eu não tenho assessor pra mandar Eu vou Se tem algum problema Sou eu mesmo Aí eu vou nos lugares Não tem nenhum representante Mas ele mandava Só pra esculhambar um pouco A relação da gente Ah, ele esqueceu Ele mandou vir pegar Um disco tal Disco tal Eu falei Que esculhambação é essa? Eu peguei o telefone Como eu já tinha intimidade musical com ele Eu falei Amor é meu? Com licença Dá esse divórcio Que eu não gosto de estar Amorando, comendo Fazendo sexo Com a mulher dos outros Saiu em menos de uma semana O divórcio E Comemorando Os dez anos anteriores Que foi a gravação Do disco Na época LP vinil Scandal Kamikaze Esse tempo um pouco louco De amor Que você me dá Você me dá Cheia de prazer A hora é um dia Tanto de emoção Que nem dá pra prestar Muita atenção Na tristeza que vem Na tristeza que vai Vai, 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 vai Vai pra mundo E quando eu expiro E quando eu expiro E tirando o ar Você abre as narinas Doidas e felinas Pronto a sufocar Coragem Coragem singela Tipo Kai Não Kai Tipo Kamikaze Louca Samurai É você que eu mais quero Por você eu espero Ai Como eu quero Amai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL